Ô Loares, a gente tá aqui com a equipe da GCM, o El Santos, junto com o Loki, que é o nosso protagonista dessa simulação. A gente vai fazer uma simulação daqui a pouquinho e vamos responder essa pergunta. Por que que os cães precisam ficar num primeiro momento assim, na guia? Bom, esse cão aqui a gente trabalha com ele em guia, tanto curta como longa, tá? Então, ele não é um cão preparado pra trabalhar solto. A gente já mostrou que a gente não pode ficar brincando com o cachorro nesse momento, embora pra ele seja como uma grande brincadeira. Aqui do lado tem o Santana, o Sérgio Márcio vai mostrar. O Santana tá com esse blusão aqui, ele vai ser o nosso figurante, ele vai simular um foragido. E o Loki vai encontrar. A gente vai fazer isso em duas etapas, nós estamos conversando um pouquinho agora. Depois a gente vai dar esse tempo pro Santana se esconder, pro Loki depois mostrar a que veio, mostrar como é que é esse trabalho. Agora, lembrando que recentemente a GCM fez um importante trabalho até aqui nessa região do Mendanha, localizando uma pessoa desaparecida. Sim, na saída de Guapó. É a saída de Guapó e ajudou nas buscas do cantor aqui no Morro do Mendanha. Qual é a experiência do Loki? Qual a idade dele? O Loki tem três anos. Ele é cão de faro, detecção de entorpecente e pessoa desaparecida. E agora nessa simulação ele vai sentir o cheiro do Santana. Vamos lá, vamos mostrar o Santana agora então se paramentando. Ele vai colocar aí esse blusão. E aí, Luares, a gente combinou aqui o seguinte, a gente conversa um pouco agora com o nosso entrevistado, o L. Santos. Enquanto o Santana tá se paramentando, o Santana vai se embrenhar no mato. E daqui a pouquinho você vai me chamar de volta pra gente poder mostrar a rapidez, a eficiência desse trabalho do Loki, que vai sentir o odor do Santana, que já tá separado aqui. Geralmente são peças de roupa, uma parte da roupa onde tem vestígios de suor, né, Santos? Isso. Suor, quando a gente não consegue a peça, a gente busca colher material onde que a pessoa tocou com a mão, ou onde que ela pisou pra conseguir retirar. A gente sabe que na vegetação tem vários odores, isso não confunde o cachorro. Não, é o que apresentar pra ele, ele vai atrás. Independente de ser uma pessoa, de ser drogas, os cães, eles são preparados distintamente? São preparados pra isso, isso. O forte do Loki é encontrar pessoas? Isso. Certo, então, Aloares, eu vou voltar com você, aí daqui a pouquinho, depois que o Santana estiver escondido, a gente vai mostrar o Loki em ação.